bom dia pessoal sabadão dia 4 de fevereiro é começando o dia aqui com já com duas motos para lavar aqui tô com uma uma Harley Street Glide ali e uma Fatboy a a esqueci o nome dessa de novo a suíte black que tá daí na suíte black já tá pronto aguardando o dono vir buscar a gente vai lavar essa aqui vai ser a segunda moto do dia e a primeira será essa Street Glide aqui bonita pra caramba todo preto fosco moto nova com filtro esportivo aqui que já protegemos já protegemos os pendulos para não pegar água e também os escapos para não cair água lá para dentro vou dar um tratinho na moto aqui daqui a pouco daqui a pouco a segunda parte da tarde eu não lembro que vão lavar as duas os dois são amigos vão viram viram vieram juntos e irão juntos embora então correr aqui que vai ser apertado o dia tem mais uma duas mãos para lavar além daquela ali ainda prontinho a eletro tá pronta toda lavada com acabamento nesse nesse caso aqui o dono optou por não passar pretinho pneu então a gente passa se ele quiser se não quiser não passa também acho que a iluminação não vai colaborar mas a moto tá toda lavada inclusive por baixo é todo lavado por baixo as rodas todos limpos e tá aí o resultado de mais um trabalho nosso aqui lógico que vai pegar algumas algumas gotinhas de água ainda ainda mais na hora que for tirar ela daqui vai pingar de novo tem alguns lugares por mais que a gente passe ar comprimido no nos locais mais difíceis aí de secar ainda vai escorrer um pouco de água depois quando colocar colocar lá fora passa um paninho de novo ele vai ser o mais seco possível que dá dentro das instalações então a gente vai partir para a fat boy e depois já avisou o dono pra eles virem buscar os donos pra virem buscar mas tá aí ó só um detalhe aqui né agora já estão com as malas montadas aqui com os alforges montados é pra que a gente tira os alforges pra gente poder lavar a roda pneu para lama tudo por dentro dos amortecedores suspensão sem retirar isso aqui a gente não consegue ter acesso lá ou um acesso muito restrito que acaba deixando o que tiver por baixo sujo né então a gente tem que tirar isso é um diferencial que faz cobrar aumenta um pouco a lavagem por isso a gente fala que a lavagem é a partir de x valor não vou falar agora valor aqui para não ficar registrado aí depois alguém daqui dois anos vai falar que o valor mudou então é uma das coisas que aumenta o valor como desmontagem de alforges lavagem dos alforges e não é o caso dessa moto mas também faixas brancas a gente cobra a parte também agora nós vamos partir para essa fat boy essa aqui já tá mais suja deve ter pego o restinho de chuva alguma coisa assim 2016 também acho que são as duas motos são praticamente zero já vamos dar um trato nela agora então pessoal a a a eletra ea ea fat boy foi embora como o tempo tá virando aqui deverá buscar rapidinho saíram correndo também aqui para não tomar chuva a gente vai começar essa depois do almoço vamos passar essa twister aqui é twister? é twister e já mandar ela embora hoje também se possível antes da chuva né mas se der tempo a gente começa a mexer na teneiré aqui mas acredito eu que não vai dar mas se der tempo a gente já adianta ela também tá bom que ela é para terça-feira mas se der a gente dá uma adiantadinha nela hoje para não perder muito tempo na terça então até daqui a pouco aí ó moto prontinho liberado já para o dono levar já deve estar chegando aqui ah não tá pronta não acabei de me lembrar não lubrifiquei a corrente ainda então vou fazer isso agora aqui e aí ela tá 100% terminada